LALALA 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 LALALALA Ai amor Doce momento Só eu e tu Ai amor Viver a noite Os dois em um Vem dançar Encostar Vamos lá, em cantar, vamos também Vamos vibrar Vem tocar, se inspirar Vamos entregar, vamos ser um Sou eu e tu Amor és tu, 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 tu és tu Os dois em um Sou eu e tu Amor és tu, 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 tu és tu Os dois em um Sou eu e tu Lá, lá, lá... Doce paixão Só eu e tu Ai amor Viver a vida Os dois em um Vem dançar, encostar Vamos lá, encantar Vamos dromer Vamos vibrar Vem tocar, suspirar Vamos entregar Vamos ser um Só eu e tu Amor és tu Tu, tu, tu és tu Os dois em um Só eu e tu Amor és tu Tu, tu, tu és tu Os dois em um Só eu e tu Amor és tu Tu, tu, tu és tu Os dois em um Só eu e tu Amor és 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 tu